É o seguinte, nós concluímos a licitação, o chamamento público, concluímos o chamamento público, credenciamos as empresas, o próximo passo é a assinatura do contrato, mas elas já estão autorizadas a se mobilizar no sentido de compra de veículos, de ônibus para atender a demanda, são 60 ônibus. A fase que nós estamos é essa. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo a contratação da nova bilhetagem eletrônica, onde essa bilhetagem vai estar integrada ao sistema do transporte metropolitano, inclusive Salvador e o metrô também. Então, com o cartão do Vaicard, ele vai poder utilizar não só o transporte de Camassari, mas também o intermunicipal e o metrô e o que tiver, BRT, o que for que funcione na região metropolitana, em Salvador, em Lauro, em todas as cidades, em Dias d'Ávila, ele vai poder usar esse cartão. Não precisa, por exemplo, ter um cartão do Salvador Card, outro não sei de onde, não, com esse cartão ele vai conseguir atender tudo. Até porque, mais adiante, o governo do estado já está trabalhando isso, a integração da bilhetagem eletrônica. Então, nós já estamos avançando isso para fazer essa contratação. E, a partir daí, a instalação dos carros, fazer a vistoria dos veículos, liberar para a instalação do validador do Vaicard, está certo? Aí, são várias ações, vou repetir. Primeiro, as empresas estão autorizadas a adquirirem os ônibus. Apresenta a gente, a gente vai fazer a vistoria e libera para receber o validador do Vaicard. Ok? Isso é uma coisa. Aí, ao mesmo tempo, mais adiante, acredito que na segunda metade do mês de maio, nós vamos disparar todo um processo de cadastramento de idosos, de estudantes, de PCD, certo? Vamos fazer o contato com as empresas que têm a obrigação de dar o vale-transporte para os seus funcionários, para que eles possam saber a nova rotina como é, está certo? Obrigado.